Fala galera, com vocês tá falando de Gamer E hoje eu vim fazer minha coleção de Fiat Toys atualizada Sim, atualizada tem muita coisa, muita coisa A primeira, ó, é esse Poppins de Among, mano É muito bom, vou até aproveitar pra dar uma apertadinha nele Ele, é muito bom, mano, quer ver o barulho, ó Ó, ó Ó É isso E, é, esse daqui já tá no outro vídeo, né Que é o redondão Olha Todo colorido Ele é bom, bombom Muito gostoso demais Dá pra ver o barulhinho, ó Ó É isso E esse daqui foi o primeiro, né É o pequenininho também, que vai ser gostoso, ó É E também Esse vídeo é só, mano Um polvinho bipolar Um polvinho bipolar fofo, né Feliz 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 Três É É, eu vou deixar ele feliz Aqui, ó Deixar ele feliz Deixar ele feliz Felizão Felizão Ó Ó A próxima A próxima A próxima Fidgest toy É É gostoso Só que é mais um passatempo Não é meio um negócio de antistresse E daqui é meio um passatempo, sabe Um passatempo Deixa eu lá pegar Deixa eu volto Peraí Aqui, galera É essa mola aqui, ó Essa mola, mano É um passatempo Porque ela, assim, ó É Ela vira Ih, meu Deus do céu Peraí Ela vira Ela é assim Ela consegue virar várias coisas, mano A primeira delas é Essa esfera Bem legal Bem, bem, bem Bem legal E também Peraí Deixa eu Tentar Transformar ela Consegui, ó Assim, ó Argola Argola Muito legal É mais um passatempo Mesmo, né Agora é o meu próximo Fidgest toy Que se chama Spike Dê um like Yeah Você tem que deixar o like Eu sei não Sete anos De até Um Like é rápido, né É isso, galera Essa é a minha coleção Então Valeu Falou E tchau 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 Tchau